Se liga, rapaziada, o sistema vai ser lançado hoje, sábado, dia 12, às 17 horas, no nosso portal, aqui ó, se liga. Fique atento, mano, aqui na descrição desse vídeo, ou em qualquer outro lugar que estiver aqui, saiba mais, ou clique aqui, enfim. Entre, você vai diretamente para o nosso portal, beleza? O nosso suporte já tá online, como você pode ver, ó, uma mensagem em cima da outra, beleza? Aproveita, tem mais de duas mil pessoas esperando aqui. Então, quem conseguir fazer o download e a instalação, vai ter 16 dias totalmente gratuito do plano premium, beleza? Lembrando que tem três planos no nosso sistema PDVK Wide. Tem o primeiro plano, que ele é totalmente gratuito. Tem o segundo, que é o premium, que é completaço, mais completo do que qualquer outra concorrência aí, por R$ 47,00. E tem o plano fiscal também, beleza? Por R$ 99,99, muito mais barato do que a concorrência, beleza? Você pode emitir nota fiscal sem limite, pode ficar à vontade. Então, aproveita para conhecer o nosso sistema PDVK Wide, coisa boa, mano. Quase um ano desenvolvendo esse sistema para vocês, beleza? Tem muitas funcionalidades. Entra lá para você conhecer, olha só que coisa boa. Tela de venda linda, maravilhosa, mano. Coisa boa mesmo. Então, vou deixar aqui o link para você entrar aqui no portal e fazer o download, tá? Depois das 17 horas de hoje, sábado, dia 12 de novembro de 2022, vai estar disponível. Se você entrar antes dessa data, provavelmente você clique aqui para fazer o download e não consiga, tá? Vai aparecer isso aqui, download disponível em breve. Mas, a partir dessa data e desse horário que eu mencionei aqui para você, vai estar disponível. Fechou, caneco? É nóis, tamo junto. Um forte abraço e eu te aguardo dentro do PDV, mano. Cita do olho, coisa boa. Específico para distribuidoras de bebeiras, adegas, comércio de bebeiras, depósito de ladrão e o pautório. Conveniência, né? Porque o comércio é o mesmo, mas muda de nome aí de estado para estado. Fechou, caneco? É nóis, tamo junto. Se liga. É nóis, tamo junto.